Chegou o nosso primeiro domingão aí da alta temporada europeia com todos os jogos, tudo aí que você pode querer pra fazer suas apostas e eu separei aqui muitas oportunidades, cara, aquele filtrão ali com os melhores jogos, cara, pegando campeonato por campeonato, dos bons campeonatos aí que dá pra trabalhar e trazendo os melhores jogos pra você. O show é mais é muito jogo, cara, não importa, você vai filtrar aqui e já vai ter um direcionamento pra onde é a melhor maneira de você trabalhar, então fica aqui comigo nesse vídeo. E aí, trader, tudo bem com vocês? O show aqui na área pra mais um vídeo da análise do PRO, nosso programa diário onde eu trago as melhores oportunidades do dia e trago uma lista cheia de jogos pra você só imprimir e ir olhando de acordo com o horário qual o melhor jogo pra você trabalhar, então é muito importante você tá de olho aqui nesse canal onde você vai ter essa lista com ótimas oportunidades. Já se inscreve aqui no canal e deixa sua curtida, cara, que vai me ajudar demais aí aqui no YouTube e eu vou te ajudar agora. Cara, primeiro vamos corrigir a lista do dia 11, sexta-feira. Cara, a gente foi super assertivo, ó, se a gente for ver aqui no Lei Zebra, só o Famalicão que virou em cima do Braga, me surpreendeu aqui. E o Valencia que conseguiu também a vitória no Sevilla, mas aqui foi no Lei Parelho, mas até no Lei Parelho a gente mandou super bem. Nos gols ficamos 3x2, então em análise muito bem. Se a gente for olhar aqui as Panthers, ó, nem coloquei os verdinhos nas Panthers. Cara, Bolonho e o Dinesi bateu fácil. O Recife 0x25 foi meia devolvida e meia perdida, porque o jogo saiu empatado, 0x0. O Sport me decepcionou um pouco. Vou deixar só o X aqui mesmo. E na nossa Recreativa, cara, ficamos no Sport, deu 0, né, teria anulado e perdemos só na vitória do Braga. Cara, que é isso, Braga. Acertamos tudo, ia botar um odd 20 aí no bolso, mas é do jogo. E na do Braga aqui também deu red, então nas Panthers não fomos muito bem, apesar de eu achar que as análises foram super bem feitas e os jogos bem escolhidos. É, foi uma questão mesmo de variância aqui no jogo do Braga, não tem o que fazer. E por isso que aqui é Recreativa, pessoal, múltipla, porque a longo prazo isso aqui não traz dinheiro. É só uma brincadeirinha. Mas vamos para os jogos, cara, muito jogo, ó. 9 jogos para gol e 28 para lei, cara, muitas oportunidades no lei. Como é jogo demais, eu vou fazer o que eu sempre faço, vou filtrar as melhores oportunidades para vocês, beleza? Primeiro vou trazer aqui focando somente em gols, os jogos que não vão estar no lei. Cara, para gols, um jogo muito interessante que me chama a atenção é Chelsea e Liverpool. Cara, o Chelsea, o time que gastou uma nota, uma nota no passado, botou dinheiro no time, teve até que vender muito os seus jogadores e não conseguiu bons resultados. Esse ano eu acho que vem com um planejamento um pouco melhor e deve fazer uma campanha bem melhor que a do ano passado. Ele vem sendo um time over 1,5 em muitos jogos. O time do Liverpool também vem sendo um over 1,5 em muitos jogos. Então acredito que esse jogo tem tudo aí para estar saindo, pelo menos esses dois gols. Acho que é uma boa oportunidade. Pode ser um jogo bom para ambas marcam. São dois times bem fortes, com bons ataques. Então acredito bastante nesse cenário de gols aqui, nesse jogo. Acho que o Matt Odds é muito perigoso. Outro jogo que me chama muita atenção para gols é lá na Noruega, cara. O time do Vick, um time muito over, que fez um jogão aí junto com o Bodoglin. E agora vai enfrentar o Lillistro em casa, que também é muito over. Cara, o time é over 2,5 em 8 das últimas 10 partidas. Marcou 2 ou mais gols em 7. O Vick marcou nas últimas 10, over 1,5 em 9, over HT em 8. Então dois times muito agressivos que gostam do ataque. Então outro cenário muito legal para over 2,5, para over 1,5, para over HT. Para quem gosta de trabalhar over HT, também chama muita atenção esse jogo aqui para mim. Trazendo outro campeonato pequeno que parece ser um jogo muito bom para gols, cara, vai ser o jogo do Elfsborg contra o Hammarby. O Elfsborg também é um time muito agressivo. Não fez tantos gols no último jogo, mas não deixa de ser um bom time, um bom visitante e um time que agride demais. Então acredito que aqui a gente tem dois times que podem, que vão estar atacando bastante. Tem grandes chances de estar fazendo gols e de estar batendo aqui um over 1,5. Acho que um over 1,5 para esse jogo é ótima oportunidade aí. E também para trabalhar aqueles overs à frente limite no final. Trazendo agora um jogo aqui do Campeonato Brasileiro, cara. América Mineiro e Goiás. O show é, mas esses times são ruins. Como é que você acha que vai ser over? Cara, se a gente olha aqui o time do América Mineiro, cara. É um dos times que mais toma gol e faz gol. Vê a média do América Mineiro, ó. 40 gols tomados e 19. Faz pelo menos um e vai pegar um time fraco. Então por isso a média já tende a fazer mais gols. E a gente vê o Goiás é praticamente a mesma coisa. Toma muito e faz. Então são dois times over. Gosto muito do over 1,5 nesse jogo. Gosto muito do ambas marcam. Esse ambas marcam 1,95, cara. É excelente. Porque esse jogo tem uma tendência muito boa de 2x1 América. 1x1. Um jogo com uma tendência muito legal para esse tipo de cenário. E temos várias outras oportunidades. Como vocês podem ver aqui. Vou estar colocando elas na lista para vocês. Então vale a pena você estar acessando a lista que fica aqui na descrição. Agora vamos para os jogos dos leis, cara. Jogo demais, cara. Muito jogo. É porque estamos com o final de semana que tem Copa. Então só aí já aparece bem mais oportunidades. Eu vou tentar filtrar-se que eu acredito que tem mais valor aqui para vocês. E a primeira que eu quero trazer vai ser a do Red Bull Salzburg contra o Austria-Viena. Cara, o time do Austria-Viena não é um time ruim. É um time bem aberto. Mas vai enfrentar o time do Salzburg em casa. E lá na Austria, o time do Salzburg em casa é matador, cara. Ele é um time muito forte. Muito desnivelado perto dessas equipes. Não é à toa que, se eu não me engano, eles acumulam 6 ou 7 títulos seguidos. Isso mesmo que você está escutando. 6 ou 7 títulos seguidos. E se vocês acham que o Bayern, que esse time tem uma hegemonia, olha o Salzburg. Cara, é muito campeonato seguido que o Salzburg tem na Austria. Eles são disparado, disparado o melhor time de lá. E dentro de casa, com essa cotação de 1,40, me chama muita atenção, cara, para esse back. Muita atenção para esse lei, a Austria-Viena 7,5. Então é um jogo às 12 horas que eu não vou perder. Porque eu acho que tem muito valor, está trabalhando nele. Beleza? Outro jogo que eu quero trazer aqui para vocês, cara, é o do Rennes contra o Metz. O time do Metz, que é um time fraco aí, não é um time tão bom. E vai pegar o time do Rennes, que foi um bom time ano passado, fez uma boa temporada. E vinha sendo forte dentro de casa. Eu acho que essa pode ser uma ótima oportunidade aqui para o Rennes já começar com a vitória. Pegou um time fraco. Tem essa oportunidade de já marcar 3 pontos. E veio uma cotação ali interessante. É um jogo que, para mim, me encheu os olhos para estar acompanhando junto com o do Salzburg. Já que os dois ali são em horários bem parecidos. Vindo mais para baixo, a gente vai ter o time do Pilsen jogando fora de casa contra o Buda Jovis. Cara, o time do Pilsen que não começou a campanha tão bem, mas tem muito a render ainda nesse campeonato. Eu acredito que ainda vai mostrar muito mais. E vai pegar o time do Buda Jovis, cara, que tomou 12 gols e só fez 3. Um time que está muito mal. Mesmo que esse time vai jogar em casa, cara, o time em casa fez um gol e tomou 3 em uma partida. Então, eu vejo o Pilsen com força, mais qualificado. E essa odd 1,60 está muito interessante para o Pilsen. Esse label Jovis pode ser um lay muito bom. Realmente muito bom. Então, vale a pena ficar de olho nesse jogo. Agora, eu vou trazer um jogo aqui dos times grandes. O show é o Real Madrid. Eu quero o Barcelona. Então, está aqui para você que gosta de trabalhar no time grande. Cara, time grande é bom? Então, top. Eu adoro trabalhar. Liquidez altíssima. Mas, para mim, tem que ter oportunidade. E os times bons, geralmente, são os mais difíceis de achar oportunidade. Porque é onde os melhores traders, os melhores Panthers, estão lá precificando esse mercado. Mas, hoje, eu acho que tem oportunidade aqui. Cara, o time do Barcelona, que não vem com um elenco ruim. Vem com um elenco ali estruturado pelo Chave. Trabalhando o elenco. Tentando melhorar. Mudando uma peça aqui, outra ali. E vai pegar o time do Getafe, que era bem fraco ano passado. Que brigou para não cair ano passado. E é só de 6.5 para o Getafe contra o Barcelona. Eu sei que o Barcelona está fora de casa. Cara, me cheira a lei. Me cheira a lei Getafe. Parece que vai ser uma oportunidade excelente. O Barcelona é o time que gostava de dar padrão na La Liga. Porque era aquele jogo envolvente. Aquele jogo que tira a bola do adversário. Fica com todo o domínio. E vai procurando os espaços até achar o espaço e fazer o gol. Então, eu gosto bastante desse jogo do Barcelona. Para mim, é um jogo aqui em destaque. Para estar trabalhando nesse mercado do Lei Zebra, cara. Também eu trago esse jogo como um dos principais destaques. E agora eu vou trazer aqui dois joguinhos da Itália. Para estar fechando da Copa da Itália. Cara, porque a Copa da Itália, os times estão ainda bem desnivelados. A gente pega muito primeira contra segunda divisão. Cara, o time do Sassuolo. Um time que ano passado começou muito mal. E depois se organizou. E eu acredito que esse ano já vai começar a temporada melhor. Vi algumas estatísticas, algumas coisas da pré-temporada do Sassuolo. E me agradaram. Vai pegar o time do Corsenza. Que é um time aí de divisão inferior. Então, eu vejo uma boa oportunidade para o Sassuolo. Estar conseguindo essa vitória. Para o Sassuolo ir bem aqui contra o Corsenza. E já conseguir a classificação fácil. Vejo aqui um jogo até para gol. O Sassuolo é um time bem agressivo. E tem tudo para ganhar do Corsenza, cara. É uma diferença aqui de nível bem grande. São duas prateleiras. Para mim, o Sassuolo é um top 10 Itália. Contra um time aí de outra divisão. Então, é pelo menos duas prateleiras de diferença. Agora, vamos aqui para Letty contra Como. Cara, o time do Letty, apesar de não ter terminado a temporada tão bem. Ainda é um bom time. Vai pegar o time do Como. Que é um time bem fraco, cara. Então, eu acho que essa odd para o Letty aqui. Está muito interessante. Realmente muito interessante. É um jogo único. E eu vejo dificilmente o Letty perder essa partida. Então, vejo uma boa oportunidade para o Letty conseguir a vitória. Para conseguir dominar o time do Como. E ganhar aqui com facilidade. Foi só esses os destaques, show. Pessoal, eu estou tentando trazer aqui os destaques. Que eu acredito que tem mais qualidade. Tem muito mais jogo bom aqui para vocês. Mas eu vou estar deixando eles na lista. Para vocês estarem olhando. Estarem acompanhando. Porque eu quero tentar fazer um vídeo bem compacto. Bem interessante. Bem legal para vocês. Que vocês aprendam. Vejam os destaques. E vocês acompanham na lista. Porque se eu for falar de cada jogo aqui. O vídeo vai sair 40 minutos aí para vocês. Vai ficar muito maçante. Muito chato. E eu não quero isso. Beleza? Mas se vocês... O show quer o vídeo mais longo. Eu quero o vídeo mais curto. Cara, comenta aqui para mim. Me dá essa moral. Que me ajuda demais. Beleza? Tamo junto. Se inscreve no canal. Curte o vídeo. E até a próxima. E até a próxima.